Mesmo vivendo tanta coisa errada Um pesadelo que não tinha fim Sempre era assim E essa rosa agora não adianta nada Mais uma vez sua desculpa não apaga As marcas dessa dor Que você deixou E a gente não se olha mais do jeito que se olhava Você não toca em mim do jeito que você tocava Amor que dói Não é amor, não, 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 não Eu não calo a minha voz Vou gritar por todas nós Não Por muito tempo eu fiquei calada Mesmo vivendo tanta coisa errada Um pesadelo que não tinha fim Sempre era assim E essa rosa agora não adianta nada Mais uma vez sua desculpa não apaga As marcas dessa dor Que você deixou E a gente não se olha mais do jeito que se olhava Você não toca em mim do jeito que você tocava Amor que dói Não é amor, não, 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 não Eu não calo a minha voz Vou gritar por todas nós Não Há mais de 40 anos Um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária Capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras Atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu Conheça-nos, participe, apoie Porque juntos chegamos mais longe Tudo começa com um sonho O sonho de ser uma nação mais forte e segura Próspera e em paz Com direito a se defender Contra qualquer ameaça Qualquer pessoa que se rebelar contra nós Porque se nos atacarem Também atacaremos Não nos reveremos Não falharemos Combateremos o fogo com mais força Centenas de civis morreram, a maioria crianças Ganharemos Os de que custar Tudo começa com um sonho O sonho de ser uma nação mais forte e segura Próspera e em paz Com direito a se defender Contra qualquer ameaça Qualquer pessoa que se rebelar contra nós Porque se nos atacarem Também atacaremos Não nos reveremos Não falharemos Não falharemos Combateremos o fogo com mais força Centenas de civis morreram, a maioria crianças Ganharemos Os de que custar A PVS seguradora A PVS seguradora Como um bom entendedor de alto e apaixonado por carros Eu sempre procurei a melhor maneira de protegê-lo O medo de furtos, roubos e até mesmo colisões Fez com que eu procurasse a melhor maneira de evitar qualquer dor de cabeça Por isso hoje eu sou parceiro da PVS A maior associação veicular do Brasil São mais de 10 anos no mercado Em todos os estados do Brasil Com mais de 120 mil associados ativos Sua sede nova é a imagem desse progresso O que torna o diferencial no conceito de associação Venha para a PVS Seja um associado Conheça o Clube de Vantagens Eu estou te esperando Vem com a gente A PVS seguradora WhatsApp 21 98096 6856 Falar com a consultora Helena A PVS seguradora Roda o VT Como um bom entendedor de alto E apaixonado por carros Eu sempre procurei a melhor maneira de protegê-lo O medo de furtos, roubos e até mesmo colisões Fez com que eu procurasse a melhor maneira de evitar qualquer dor de cabeça Por isso hoje eu sou parceiro da PVS A maior associação veicular do Brasil São mais de 10 anos no mercado Em todos os estados do Brasil Com mais de 120 mil associados ativos Sua sede nova é a imagem desse progresso O que torna o diferencial no conceito de associação Venha para a PVS Seja um associado Conheça o Clube de Vantagens Eu estou te esperando Vem com a gente Curso LCO O melhor curso técnico Basta você entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 é o DDD 992505188 Pode o VT Automação Industrial Administração Agrimesura Carpintaria Edificações Eletromecânica Eletrônica Eletrotécnica Logística Mecânica Mecatrônica Ambiente Metalurgia Refrigeração e Climatização Segurança do Trabalho Telecomunicação Transações Imobiliárias LCO Treinamentos e Cursos Técnicos Fale com a gente 21 992505188 E-mail mrmodesto2on.com LCO Treinamentos e Cursos Técnicos Curso LCO O melhor curso técnico Basta você entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 é o DDD 992505188 Pode o VT Automação Industrial Administração Agrimesura Carpintaria Edificações Eletromecânica Eletrônica Eletrotécnica Logística Mecânica Mecatrônica Ambiente Metalurgia Refrigeração e Climatização Segurança do Trabalho Telecomunicação Transações Imobiliárias LCO Treinamentos e Cursos Técnicos Fale com a gente 21 992505188 E-mail mrmodesto2on.com LCO Treinamentos e Cursos Técnicos Curso LCO O melhor curso técnico Basta você entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 é o DDD 992505188 Pode o VT Automação Industrial Administração Agrimesura Carpintaria Edificações Eletromecânica Eletrônica Eletrotécnica Logística Mecânica Mecatrônica Ambiente Metalurgia Refrigeração e Climatização Segurança do Trabalho Telecomunicação Transações Imobiliárias LCO Treinamentos e Cursos Técnicos Fale com a gente 21 992505188 E-mail mrmodesto2on.com LCO LCO Treinamentos e Cursos Técnicos Curso LCO O melhor curso técnico Basta você entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 é o DDD 992505188 Pode o VT Automação Industrial Administração Agrimesura Carpintaria Edificações Eletromecânica Eletrônica Eletrotécnica Logística Mecânica Mecatrônica Ambiente Metalurgia Refrigeração e Climatização Segurança do Trabalho Telecomunicação Transações Imobiliárias LCO Treinamentos e Cursos Técnicos Fale com a gente 21 992505188 E-mail mrmodesto2on.com Ei você, ei você mesmo Tá sangrana? A Iguaçu Credit já resolve o seu problema Você aposentado versionista do INSS Forças Armadas Servidores públicos Ligue já ZAP 97279 7052 97279 7052 Agende com Cláudia Dias Iguaçu Credit já Boa Doutor Luiz Guimarães 164 Loja 04 Centro Nova Iguaçu Iguaçu Credit já Lado a Lado Com os corais Mais Dois 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 Tem que ter oito Tipo de tempero Eu não quero atrapalhar o teu trabalho Tem cebola, açafrão e também tem alho Seu cinco eu esqueci o nó Mas não tem problema se tu quer rima tome Tome a rima, ritmo e poesia pá Pode até pegar o celular pra me gravar Mas faz favor, toca devagar E papo, o coração conseguiu ouvir Pra geral se divertir E o camarada conseguiu ouvir Eu não quero acordar, eu não quero atrapalhar Tem até cebolitos, vou anunciar Vem que tem no improvisado Descrito de confio e cebolito assado Olha só a promoção do camelô Tem fone de ouvido, também tem carregador Aí amigo, calma aí, eu compro meu papel Jesus, meu melhor amigo fiel Tá escrito em João, quem tem quem zinqueu Quando a rima não repetir Pra você que tá de óculos escuro Tem que entender e tem senaduro Pode ter comprado vinte palitos da fone Procurando remo, procurando dore Mas o que é importantíssimo Próxima estação é santíssimo No rim, toca o violão Senão eu vou me perder na improvisação Mas a gente faz evolução Enquanto eu canto a minha imaginação Agora, ela te informa Um brasileiro não for de dar norma Eu quero a reforma Olha só, reforma Eu não tenho a norma da vida correta Eu sou passageiro, eu tenho a minha meta Acho que ela se perdeu Porque eu normalmente te informo Observe o espaço entre o trem e a plataforma Mas ela não falou E ele foi sagaz Três chocolate, tu paga dois reais Aproveita meu amigo, compro meu papel Tá na embalagem do Papai Noel Mas deixa eu vir pra cá Imagina eu me escutar Mas meu amigo toca mais devagar Ele quer distanciar E ele quer dormir O meu objetivo não é atrapalhar ninguém Tamo junto, você gravando Satisfação, meu mano Proza que eu queria agora Manda o mar e manda agora Tu pode tirar a mochila pra eu ler Tamo junto, eu vou mandando o R.A.B. Ah, 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 então tá Pedalar mais um banho de mar Quem me dera poder atravessar pra Ipanema Se quiser me manda um telefonema Deixa eu dar licença pro camelo passado Mas o objetivo não é atrapalhar Tem sorrone e tem covilho E a gente levantou a nossa vida no trilho Mas pra quem tá prestando atenção Deixa eu falar sério dentro do vagão A gente tá sentado olhando pra televisão Governo não investe em saúde, em educação Pegaram nossa grana, levaram pro tapetão Calma, para tudo, hoje ficou da seleção É isso que a gente pensa, né, rapá Cheira preocupado enquanto ganha o Neymar Enquanto eu quero revolução Governo investindo em saúde, educação É isso que eu quero Upa, 24 horas É o tempo que lá dentro a gente demora E eu vou mandando pra tu no rap Vem que tem pé de moleque Mas a galera me pede rima Se eu cair eu dou a volta por cima E tu tá aqui na minha hemoglobina Eu acho que isso contamina você Até grita no tente Ha, o nosso rap surpreende Ô camelô que tá vendendo doce Volta por favor, para aí, faz a pose Que ela quer um doce, ela quer escolher Fala aí senhora que eu pego pra você Pode escolher, não, não, não Ele já vai voltar Vai atender pra ela se alegrar Mais uma vez, isso é normal Todo dia a gente tenta isso no ramal Mas deixa eu ficar na casa e quase me esqueci Temos junto no jornal, hoje eu também lia Mas tu pode me prestar pra eu ver a notícia Depois eu te devolvo, não tem milícia Eu vou fazendo rima sem pipédia Novo regime de classe média Dos trabalhadores, meu irmão Reforma da Previdência, capitalização Tá escrito aqui no jornal Deixa eu virar que tá mais legal, tá mais legal Sigo no caminho, bloco do Ney está sozinho E eu mando aqui rapar Coisas que eu gosto de cantar Eu gosto de cantar, eu gosto de ler o jornal Pra mandar uma rima especial O nosso freestyle se pá é eterno Tá lá no Globo, no segundo caderno Ele me prestou usando óculos escuros Quem lê o Globo é muito maduro Sendo que hoje eu li o expresso Mas do mesmo jeito eu tô ficando esperto Fazendo risco e coesia Que nem é tudo óculos todo dia É com maestria que ela pega o celular Coloca na câmera e começa a gravar Mas vou confessar que eu tô cansado Já tô há muito tempo mandando o rap improvisado Agora eu vou falar, baixeira do vagão Calma minha boca e ele volta no refrão Valeu a pena acender Vai lá Eu amo quem tá aqui Vai ficar na câmera e cada hora Vai ficar na câmera e vai ficar na câmera Vai ficar na câmera e vai ficar na câmera Vai ficar na câmera e toda hora E tudo é espetado E quem pediu mais uma vez barulho Pra Rastro E aí Falou família, boa tarde para as pessoas Meu nome é estudante Boa tarde, meu nome é Guilherme Nós representamos o coletivo Cosmos Diariamente eles apresentamos A 5.4 TV Web Traz na tela da sua Web TV Programa Panorama Geral Entrevistas, lançamentos, informações E videoclip É o quadro Para quem você tira ou não O chapéu ou joga no livro Agora com vocês Na comunicação agradabilíssima Luiz Carlos Costa Beleza, boa noite Boa noite a todos 19 horas e 14 minutinhos Um pouquinho atrasado, mas farpagem Nós estamos num momento especial Lembrando a todos vocês que é o programa Panorama Geral Do dia 15 de dezembro de 2019 Hoje é o último programa do ano A gente só volta no ano que vem É de 2020 No dia 5 de janeiro Se Deus quiser Se Deus permitir A gente está aqui Com o programa de volta Panorama Geral Com os entrevistados A gente volta Com o pique total São duas semanas de descanso Mais descanso Entre aspas Porque a gente vai estar trabalhando Internamente Bom É Lembrando a todos vocês Que a gente está iniciando agora O programa aqui Com dois milhões É Dois milhões Trezentos Não Dois milhões Trezentos E um mil E noventa e oito Internauta Depois eu vou verificar ali Porque Negócio de milhões Fica meio complicado Mas depois eu vou me acertar ali Tá No momento a gente começou O programa Panorama Geral Nesse exato momento Às Dezenove Horas e quinze Minutinho Redondo Né Então está lá No nosso servidor Zero Zero Dois Três Um Nove Oito Zero Zero Esse aí é o número de internauta Que está nos acompanhando Bom Deixa eu só Eu vou fazer um Eu vou fazer um Reclame C4 Porque tem um reclame Primpim E tem um reclame C4 Bom Hoje Né Rolou Desde meio dia e trinta O programa Terraço Do MC Coroa Quero de antemãos Parabenizar Ao MC Coroa A Tia Eliane Né A Tia Eliane Salgueiro Pela competência Do programa Quatro meses De programa Terraço Do Coroa De Araruama O programa Graças a Deus Estourou E hoje Foi um momento especial Porque o Terraço Ele hoje Estava competindo Com o evento Da Rede Record Em Madureira Rio de Janeiro Zona Zona Norte do Rio Em Madureira Então eles botaram Vários artistas De peso Né E o Coroa Durante a semana Poxa Luiz Vai ter A Record Ela vai fazer Uma programação De peso No domingo Em Madureira Eu falei com ele Não rapaz Vem fazer o programa Normal Né É Cada um Tem a sua audiência É Cada um Tem o seu Momento de estrela Você está na C4 TV Web Né Você está na C4 TV Web Você está apresentando O programa Terraço Do Coroa De Araruama Então você tem que Representar e bem Você tem o teu público E pronto E Venha Faça o teu programa E faça bem feito A gente vai estar Disputando e disputando bem Graças a Deus Correu tudo bem O programa foi show de bola Veio bastante gente Né E A audiência estourou O Robson VJ Já está aqui Ele vai vir sentar aqui Que a galera geralmente Né Quase não vê o Robson Dificilmente vê Mas hoje ele vai estar aqui Ele vai apresentar o programa Junto comigo A gente tem um projeto Tem um microfone aqui Robson Esse aqui está zerado Está zerado Esse aqui está zerado O Robson está vindo para cá Ele deixou a técnica Já está aqui Dá aí o nosso Dá aí o teu Boa noite aí Para toda essa Internauta Bem Primeira coisa Nem existe noite Nem manhã Nem dia Na internet não existe nada disso Mas Um rolar Pronto Então dá o seu O último rolar desse ano Ô Feliz Natal Beleza Esse é o nosso Especialista É o nosso CEO E o nosso TI Daqui a pouco Quem vai falar sobre isso Antes disso Eu quero aproveitar A nossa audiência Aproveitar essa oportunidade Deixa só Eu fazer o reclame Conforme eu tinha citado No começo Que eu ia fazer um reclame Então vou fazer Tá Direcionado a uma pessoa Que eu tenho o maior carinho O maior respeito Tá Mas que Na vida A gente A gente às vezes Deixa vacilo Eu deixo vacilo Você que está nos assistindo Também deixa vacilo É isso Faz parte Agora a gente precisa Ter uma consciência De uma consciência De uma seguinte coisa Se a gente Não tem condições De chegar lá Não atrapalhe o jogo Vamos ser educados Né Não atrapalhe Tá Eu estou Eu estou acompanhando A situação Um bom tempo Tá E eu estou Me segurando Né A pessoa está lá Do meu zap Está lá no face Está em tudo Tenho o maior carinho O maior respeito Daqui a pouquinho Vocês vão saber Quem é Que eu vou citar Porque eu não gosto De mandar recado Né Eu sou o cara É Realista Até porque Eu sou capricorniano Então capricorniano É Explode no momento certo E fala no momento certo Entendeu Então É mais ou menos isso Então é o momento É o momento De Natal É o momento De fechamento Eu hoje Fiquei chateado Fiquei sabendo De algumas coisas Durante a semana Então eu sempre Dentro do programa O panorama geral Eu sempre falei o seguinte Os artistas Que vêm no panorama geral Eu sempre falo Com eles ali Eu sempre falo Aqui ao vivo Se o programa Se a emissora Chamar você Uma, duas, dez, vinte, cem vezes Vá Tá Venha no programa Porque a emissora Ou a programação Só te chama Quando você é bom Só te chama Quando você tem Um produto bom Tá Agora Não é isso? É isso mesmo Porque Não adianta nada Agora você chamada Uma vez só Aparece lá E depois sumiu 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 Acabou Infelizmente Tem algumas 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 pessoas Tem uma pessoa Fazendo isso Daqui a pouco Eu vou citar o nome Vai ficar minha inimiga Paciência Vai me bloquear Paciência Não tô nem aí Eu sou autêntico Eu sou esse aqui Eu tenho a minha história A pessoa faz a história dela Se quiser somar com a gente Beleza Se não quiser somar Beleza Tá Então eu sou realista Agora O que eu não Eu não acho Certo Né Eu só não vou citar Aqui a palavra É Eu acho Que quando a gente acha Não tem certeza Isso aí é papo de pela saco Pela saco que diz Não Eu acho Eu acho Igual aquela turma Que vai para as programações De TVs Pelo Brasil afora A programação local Chamado especialista De nada Geralmente o indivíduo Ou a indivídua Geralmente eles são doutores Né Especialista Mas do ar condicionado Mas eles Eles não vão lá Viver a situação Né Ser especialista Daqui do estúdio É mole Não é Robson? É Porque Para ter uma especialidade Tem que ter muita carga Tem que ir lá Tem que ter uma vida Em cima daquilo Você tem que ir lá Viver um momento Aí esse especialista Tá lá E você prova Aquilo que você já fez Facilmente Mas só que as pessoas Não pensam assim Agora de ar condicionado Aí é fácil Então eu sempre falo isso Eles colocam lá Às vezes eu entro Boto a mensagem Né Eles bloqueiam Não deixam rolar Beleza Agora Me chama para ir lá Na programação Que aí a chapa Fica quente Dentro do respeito Dentro Da modalidade Claro que eu vou Cumprir a edição Editorial ali Mas eu vou ter que falar Ser especialista de que? De nada De estúdio De escritório Do ar condicionado É mole Ser especialista De segurança Especialista De educação Especialista De saúde É mole Você não vive nada Você tá ali Especialista de que? De nada Né Se vier aqui Da nossa programação Que é as quarta-feira Com certeza Eu vou fazer Essa cobrança Isso é normal Especialista de que? Você vive o que? Você está lá? Não está Do ar condicionado É muito mole Né Isso que eu quero Que o valor de uma divulgação É muito alto Exatamente Atualmente Mesmo com a internet Eu gosto A divulgação é cara Pra você estar aí na Globo Em outros programas Se você não pagar Não vai Quando você vai Como fã-clube É uma coisa Eu jamais Eu iria em programa nenhum Como fã-clube Cada um Quem quiser ir Vai Não sou contra não Você quer ir Você vai Agora Você não pode ir Como fã-clube Em qualquer programa De televisão Aberta Você amanhã Achar que é Não é Você como vai Como fã-clube É uma coisa Quando você vai Como calouro É outra coisa Quando você vai Como artista Muda tudo Galera Vocês tem que botar Isso na cabeça Entendeu Então O Robson Esteve no SBT Sim Esteve Falei com o Todo Poderoso Pois é Ele fez uma programação Pra chegar lá Na época não tinha C4 Não existia C4 Era a Audio Produções Artísticas Que é a gestora De tudo isso aqui Ela não aparece Mas ela que é a gestora Então a gente programou tudo O Robson Chegou lá Não pôde falar nada disso Não Lá você só tem que falar O que eles determinam Mais nada Nem pra lá Nem pra cá É uma vírgula mais Nem uma vírgula menos Nada disso E tá aí O cara tá aqui Eu também estive lá Duas vezes No programa do Faustão Mas eu não fui entrevistado Eu estive lá na plateia O fotógrafo Que é meu amigo Que é o Freitas Domingão Ainda está lá no Faustão Ele que é o cara Fotógrafo direto Fui lá duas vezes Com eu NG Rap A namorada dele Que era dançarina E foi mais um outro Outra pessoa Que eu esqueci o nome Claro A câmera focou Um minuto Mas o minuto Foi o Brasil todo Viu a gente Um minuto é um minuto Verdade E esse minuto Ficou registrado Pra eternidade Com certeza Eu tenho as imagens Que agora eu vou colocar Eu tenho as imagens Imagem é nossa Na época Não tinha Não tinha Facebook ainda Não existia Facebook Era o Orkut Orkut Mensagem Então não tinha como A gente fazer lá Até porque não podia E eu também Não gravei de celular Isso aí eu gravei Numa câmera pequenininha Que a gente levou Porque o celular Estava chegando Que os celulares Há 10 anos atrás Não faziam vídeo Né? O celular O vídeo é bem reset Estava agora Bem Muito depois Então eu estive lá Duas vezes Mas nem por isso Eu me achei Né? O cara Não Pra mim Eu fui conhecer Porque precisava saber Como é que funcionava O estúdio De uma TV aberta Né? A programação ao vivo Apesar que o Faustone Só fazia Sempre fez Uma hora de programa aberto De programa ao vivo O resto tudo é gravado Só que nós tivemos O privilégio De ir no programa ao vivo Pra ver como era O programa ao vivo Uma hora só Foi bom Nós fomos mostrado lá Ok Beleza Passou E tranquilo Eu poderia ter explorado Aquilo ali Poderia Mas eu Não explorei Não era o caso Não era o caso Daquilo ali Passou o tempo O Robson fez o convite Da questão Da TV Na internet Na época Luz Não foi nem assim Porque Eu vinha De Trabalhos Então eu conversava Com muitos setores Do setor civil Eu conversei com muitas Muitas pessoas Desde Empresários Até Contadores E etc E todo mundo Falava a mesma coisa Então quando eu cheguei A falar com você Eu já tinha uma regra Anterior Eu já sabia O que eu queria Já tinha uma visão Isso aí Então a visão Já estava lá Então Não foi assim Ah não O que eu achei Não existe achar É você pegar Até a ideia Procurar Ver se a ideia É real Essa ideia Vai encaixar realmente Naquele método Daquela sociedade E se poderá Ver acontecer Foi o que eu fiz Então A C4 É fruto disso Então está aí Essa é uma parte Da explicação Né Desse Desse OE todo E dessa OE que eu digo Inter Isso aí não atrapalha nada A C4 A C4 Está aí Vai fazer 10 anos O ano que vem Graças a Deus Está bem na audiência É a primeira emissora Oficializada Na Baixada Rio de Janeiro Do Brasil A gente tem um orgulho disso É igual a habilitação Você tem a tua habilitação Tu pendura ela ali Eu Eu quando tiver a minha Eu vou pendurar Não tem a habilitação Quando eu tiver Eu vou pendurar ali Porque quando eu tinha Eu tenho a minha Credencial A primeira vez que eu tirei A minha credencial De radialista Eu fazia a questão De mostrar Então tem que provar Que eu sou Então está ali Está escrito E é desse jeito aí Então voltando Ao programa Panorama Geral A gente A gente Há 6 meses atrás 5 meses atrás O Panorama Geral Fez uma meia modificação No programa E começamos a trazer O pessoal de funk Através da tia do funk Lá de Vimamon Rio Grande do Sul Deve estar assistindo Vai ficar muito chateada Mas paciência Faz parte Eu sou muito realista Eu sou o tipo Da pessoa Que eu jogo limpo Quando eu não gosto Eu não gosto Quando eu gosto Eu gosto E se eu tiver Alguma reclamação Eu vou fazer Na boa Só que eu estou Fazendo Doar Até porque O pessoal Tem cobrado muito Algumas coisas Que estão acontecendo Então você tem Que esclarecer Eu não tenho Que ficar escondendo Isso aí é coisa Do pessoal Do PT Isso é coisa Do pessoal Da esquerda Eu não sou de esquerda Nem de direita Nem de cima Nem de baixo Eu sou o povo Eu sou esse Que está aqui Por isso que eu estou Aqui na C4 Se eu também Não fosse esse cara Eu também não estaria aqui Né Então Voltando Para falar Sobre o assunto Eu estou Super chateado Ela vai depois Me ligar Ela vai reclamar Você podia ter falado Comigo Não Eu quero falar aqui Depois eu falo No Zap No Zap Se tiver de mandar E a merda A gente manda Se tiver de xingar A gente xinga Lá Aqui é totalmente Aqui é totalmente Diferente Aqui é transparência Eu sou transparente Tá Então Eu sempre falei Com todos os Os Cantores Que vieram aqui Os MC O meu programa Não é voltado Para MC Mas é um programa Voltado para cultura Voltado para música E eu sempre falei Para todos Que vieram aqui Se for convidado Venha Tuas Três Dez Vinte Vezes Vezes Você jamais Vai estar Sendo queimado Você jamais Vai estar Queimando o cartucho Você é tantor Você é artista Precisa aparecer Quantas vezes Se for possível Dez Vinte Vinte Sem Vezes Se você aparece Sem Vezes Lá No mesmo Programa Porque você é bom Aquele que reclama Aquele é ruim Não tem conteúdo Nenhum Por isso que não está Em lugar Nenhum Quando você não vai Em lugar Nenhum Você não é nada Se você vai Estar lá No programa Chamar os cinco Dez Vinte Sem Vezes Você é bom Você tem que estar lá Porque O O estado O município O Brasil Precisa ver você Conhecer você Você é cantor Ou então você vai Vender barba Vai fazer outra coisa No momento que você Se predestinou A ser cantor MC Fagodeiro Funqueiro Rap São bicha Cantor gospel Você tem que aparecer Quantas vezes Se chamar Dez vezes Eu sempre falo Quando eu Lancei o primeiro livro Porque eu não tenho Mais um livro Eu sou um escritor Que não tem um livro Mereço o Guinness Porque eu não tenho um livro Mas quando eu fiz O primeiro livro Que lancei Eu fui em todos os programas Não tinha Essa falicilidade De a gente estar aqui Não tinha nada disso Era só rádio Era rádio Então eu ia Nas rádios Comerciais Lembrando bem Rádios comerciais Algumas comunitárias Eu ia Quando eu era registrado Aquelas piratas Eu não ia Eu nunca divulguei Meu livro em rádio pirata É aquela rádio Que não tem registro De nada Então quando eu ia Eu ia no local oficial Rodei várias rádios AM Aqui em Nova Iguaçu Quando eu fui Divulgar o meu livro Na tropical AM Daqui de Nova Iguaçu A rádio tropical Ela fazia a transmissão Em rede Com a rede Som Zunzat Que na época Era a febre do momento Eu fiquei super feliz Fui lá Falei do meu livro Aí através A venda ali A vanda maia Que fazia o programa Era na rede Som Zunzat O programa Ponto de encontro Ela pediu Para entrar em contato Eu tinha o telefone Da minha casa Passei para ela Ela Luiz Eu não vou te botar no ar Agora Mas eu vou te ligar Para a gente conversar Eu quero você Participando do meu programa O telefone Eu ok Eu estava divulgando O meu livro Eu fui Tentei ligar Nesse dia Não consegui Que era milhares De pessoas Ligando para a rede Som Zunzat Aí No final do programa Eu recebi a ligação Da produção Da rede Som Zunzat Era a vanda maia Ela Luiz Eu te peço Desculpa Não vai dar Para me te colocar no ar Porque eu estava tentando Mas o telefone Toda hora Eu vou te passar O telefone da produção O telefone 2 Você vai ligar Para lá E eles vão Transferir Para mim Eu boto você no ar E assim foi Eu comecei participando Uma vez por semana Depois eu fui passando Para De 3 em 3 dias Depois eu participava Todos os dias E nunca Queimei meu nome Nunca queimei o livro Muito pelo contrário Eu fiquei conhecido Em todo o Brasil E isso facilitou Porque A gente tinha um projeto De Engrandecer as coisas A C4 Ela estava sendo preparada Ainda E isso foi bom Então eu divulguei O livro Poesia colegial Em rede nacional E não me cobraram Um centavo Eu comecei a participar Aí o que eu comecei a fazer Eu participava Por telefone E por carta Eu fazia mais de 20 Eu fazia mais de 20 30 cartas Então todo dia Minha carta Estava lá E era lida Minha carta No ponto de encontro Eu participava Era no cantinho Da carta Todos os dias Minha carta Era lida Com meu nome O nome da poesia O meu endereço Para o pessoal Se comunicar Comigo E eu participava Também Do ponto de encontro Que era por telefone Eu participava Dos dois Todos os dias E nunca me queimei Nunca queimei cartucho Fiquei conhecido Rodei o Nordeste Eu fiz Minas Gerais Vendendo livro Eu saí do Rio Para vender o livro Então eu fiz Minas Gerais Eu fiz Espírito Santo Eu fiz Alagoas Eu fiz Sergipe Eu fiz Bahia E fiz Pernambuco Eu conheci Esse estado Porque eu divulgava Todos os dias Nunca me queimei Se a pessoa Só tivesse Me queimado Eu não saia nem de casa Muito tempo né Muito tempo Pois é Então valeu a pena Valeu Sua experiência Eu quando passo Para os cantores Quando sentam aqui Para ser entrevistado Por mim Eu falo Você tem que ir Todo dia Toda hora Todo minuto Chamou vá Se não te chamar Você se oferece Para ir Se deixarem você ir Porque você é bom Entendeu Bota isso na cabeça De vocês Então eu estou aqui Como experiência Então eu não estou Passando como desabafo É só um toque Para as pessoas Para os cantores Se ligam Então se a tua estrela Não brilha Não atrapalha do outro Esse é só um recado A nossa amizade Continua Sou amigo Se também Se não quiser ser mais Meu amigo Não estou nem aí Beleza Siga seu caminho Não atrapalhe o meu Conforme eu também Jamais vou atrapalhar o seu Agora jamais Tenta prejudicar ninguém Não tem essa Não você não tem Quem vai se queimar Não existe isso Tem que estar em todos os lugares Você é artista Você tem que estar lá Conforme eu sempre falei Eu não gosto de ir em comunidade Faz parte Eu não gosto Se você gosta Beleza Eu não gosto Eu só vou em locais Que eu acho Que eu estou bem Se me convidar Para ir no clube Eu vou Rádio Rádio pirata Eu não vou TV pirata Eu também não vou A rádio que faz imagem Eu não entro Não vou Não me chama Porque eu não vou Está lá Rádio É rádio TV é TV Se for TV Beleza Eu estou Se não for Eu estou Só isso Mas eu aprendi isso Não estou inventando Nada A minha credencial É de 87 Se eu tiver errado Quem me deu a credencial Está mais errado Do que eu E aí segue Segue em geral O pessoal da BI O pessoal da BES E os outros sindicatos Que estão por aí Mas aí segue também Uma coisa que é Valor de mercado Porque isso aí Não tem indicação Que não existe nem Nem a favor Nem contra Então o que faz O mercado É que está lidando Com o mercado Então esse Isso aí É É É No decorrer do caminho Acontece Sempre Então não há Que o que falar O que deixei Conta Não Isso é padrão De mercado As pessoas Tem que compreender Que a gente trabalha Com padrão de mercado O que é padrão de mercado Você não tem que gostar Ou não deixar de gostar Apenas Você pode Fazer uma coisa diferente Ou não Se vai dar bom Certo ou errado Quem vai falar Vai ser você Verdade É igual a questão De documentos Já vieram várias pessoas Aqui Nesse decorrer Dos nove anos Que a C4 TV Web Está no ar Está aqui no ar Vamos fazer dez anos Um ano que vem Então Há vários escritores Já passaram Mas Por que que eles Não se firmaram Aqui com a C4 Porque eles Não assinam Um documento Nenhum Quando você Não assina Não adianta Você é taxado Como 71 Você não tem responsabilidade Nem contigo O documento Prova Que você está Ok Com os seus Impostos E com o governo Que está aí Nada mais Não é que você É melhor ou pior Mas Você tem que provar Saber que você Está cooperando Com uma sociedade Então A sociedade Também Depende De quem está Registrado Quem está ok Então você também Tem que estar ok Perante a sociedade Só que tem pessoas Que acham Que vivem No mundo da ilusão Não sei Que mundo ela vive O mundo do terceiro O mundo Não sei lá O capiroto Como o outro falava Não sei Por aí Mas Você tem que Mostrar que Você é o cara Que também Trabalha com a sociedade Então Você tem que Sobretudo Você tem que Estar pagando Seus impostos Aqui a gente Hoje até Demorou Acontecer isso Até hoje A gente está Indo devagar Por quê? Porque a gente Quer estar legal Com nossos impostos Que está legal A gente quer dar emprego Com as pessoas E emprego As coisas não acontecem Da noite por dia Que a Amanda Não Então o emprego É assim que a gente faz Devagarzinho Também é pressa E mais pressa Do que você tivesse Executado milhões de coisas Nesse espaço de tempo Então é isso aí É isso que a gente vem Lembrar a você Que a gente Faz parte de um mercado E um mercado Que cada vez mais Essa água aí está boa É Na gelada Pois é Essa água Passarinho não bebe? Não Essa aí o passarinho bebe Então esse passarinho Daqui está Boa na boa Mas ele está seguindo você Mas ele está seguindo você Essa aqui é até do copo Do nosso amigo Samuel Gonçalves Samuel é um grande O programa aqui Espaço Gosta Isso É isso aí Ele é um grande Parceiro Um grande parceiro Isso aí Porque até hoje Ele tinha tudo Para estar fora Se ele quisesse Até hoje Ele já teria seguido O rumo dele Sete anos com a gente Justamente Está aqui sete anos Eu agradeço a Deus Pela vida dele A gente louva a Deus Isso aí Justamente porque Ele está aqui com a gente Ele comprou essa ideia E está com a gente Já passamos muito perrengue Por aí Já ficamos aborrecidos Com ele E ele com a gente Mas estamos na luta Até hoje Então É uma coisa que A gente tem que saber Naquilo No que trabalhamos No que a gente Quer mostrar Para o nosso público E o nosso público São as pessoas As pessoas do dia a dia As pessoas reais Que trabalham Que tem um horário A cumprir Cinco, oito Ou sei lá Acordar meia-noite Uma hora Chega em casa Não dá aquele olhar Não para a Carlinha Hoje está falando com a gente É verdade Não tem um olhar Para a família Que não dá tempo Não dá tempo Corrido Não é que nem Que você Quando você faz O seu tempo Porque você vai Para um lugar Para o outro E certas É É Abre as As operadoras Que são As TVs abertas Oferecem Que você pode fazer isso Que não dá Se você for trabalhar Meu filho Está na água Que nem todos nós Grandinho E mesmo assim Nas TVs abertas Se o programa Começa Meio dia Ser da manhã O apresentador Já tem que estar lá Isso O jornal O cara vai fazer É quatro da manhã Chega lá É onze da noite Para saber Se inteirar Do que está acontecendo O que pode vir Acontecer O cara tem que estar Por dentro de tudo São três, quatro horas Antes E depois que acaba o programa É três, quatro horas Que você fica lá Porque você tem que saber Avaliar se foi bom Se não foi É isso aí Porque você tem que entender Se aquilo ali foi bom Qual o retorno E tal E se aquela notícia E tal Que as vezes a notícia É de imediato Você Pum Já está E hoje é rápido A notícia hoje é rápida É isso aí E as vezes as pessoas Não te cortando Não entende As vezes as pessoas acham Poxa, mas o fulano está online As vezes o zap meu O zap da C4 está online Mas as vezes eu não estou Estou ocupado Se me liga ou não atenda Porque realmente eu estou ocupado Eu não posso parar Aquilo que eu estou fazendo E futuramente Se Deus quiser Vai ter uma pessoa Especificamente Para cuidar disso Exato Aí vai ficar mais difícil Para você falar com ele Isso aí Porque nem todo mundo Vai ter Eu vou ter Conforme eu falei O zap não é meu O zap é da emissora Eu ainda não tenho o zap Mas nessas semanas Agora eu vou ter O meu zap pessoal Mas vai ser para poucos E da mesma forma Se eu não atender Porque eu estou ocupado Se eu estiver no estúdio Eu não atendo Se eu estiver gravando Eu não vou atender Porque eu estou gravando Porque vai atrapalhar Porque você vai gravar Daqui a 10 minutos Você tem que se concentrar Você tem que estudar O teu texto O que você vai falar O que não vai Isso para quem Leva o trabalho a sério Para essas piratas Essa turma que faz aí O pessoal que faz É Diz que é rádio web Aí bota a câmera Essas imundícias Não Não pensa nisso Não faz isso Existe um padrão Eu acho que eles tentaram Adaptar um padrão Na internet Não deu certo Não vai funcionar Jamais isso vai dar certo Porque existe um padrão Anterior a isso Então você tem que acompanhar Algumas coisas Daquele padrão Não adianta você tentar Modernizar 100% de tudo Que não vai funcionar Rádio a rádio TV a TV Aí não adianta Ele chegar para você Que vai lá dar entrevista Nessas coisas aí Eu não posso dizer Que isso é veículo de comunicação Que eu vou estar ofendendo A nossa classe É minha Essas coisas Que estão por aí Aí não porque Está bombando Gente Você precisa se ligar O que é bombar Isso Bombar não é isso Não é porque É 10, 20, 50 Mensagens no zap Isso não significa Que é bombar Não O negócio é o seguinte Bombar é Quando você não conhece Ninguém E alguém toda Está te perturbando na rua Ei fulano Ei ciclano A rua que te diz Isso aí Eu não apareço Quase aqui Eu não apareço Raramente eu apareço Como hoje Estou aparecendo Que hoje é despedida Da nossa programação A partir do ano que vem Estaremos com novos lançamentos Aí Fica de olho Tá Mas voltando aqui É Eu só raramente apareço aqui No entanto Eu não sei Quanta gente Falar comigo Que eu não conheço Nunca vi na vida Mas eu agradeço Obrigado a vocês aí Que falam comigo Que dão aquele olá Que dão aquele retorno Para mim Agradeço demais Porque sem vocês A gente não faz isso aqui Mas é por aí Aí quando não é isso É porque A rádio web tal De fulano Tá vendendo Tá bombando Como bombando? Ah mas tem anúncio Pra caramba Como tem anúncio? Que a questão De você ter anúncio Você tem Pra você tá bombando Você tem que tá Gerando emprego Pra começar Então você não tá Nossa preocupação É gerar emprego Então você não tá bombando Você tem que ter muito cuidado Daquilo que você fala Não porque eu vou no programa De fulano Que bombou No meu horário Fulano já me chamou Vai calma Relaxa Ilusão Ilusão Apenas ilusão 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 Se você é tudo aquilo Ou não Não adianta você tá Toda semana Não vai Vai 30, 50, 100 100 pessoas Não adianta De repente Até de uma primeira semana Isso acontece Mas daqui a pouco Isso cai em esquecimento Que é pior Aí eu te pergunto Quantas agendas você tem Em cachê O que vai acontecer? Esse silêncio Que eu fiquei aqui Isso aí Porque não tem Você tá onde? Não tá A gente tem que mudar Esse tipo de ideia E a C4 Está aqui pra isso Beleza? Agora outro detalhe Tem outras TVs também Que você pode ir Tem Agora Escolha a TV Que seja oficial Porque senão Não vai te dar respaldo Você vai continuar Sendo mais um Igual eu tenho visto A gente tá na rede A gente procura A gente olha A gente vê lá Nem tudo eu comento Tá? Nem tudo eu comento Mas a gente vê Quando tá Quando não tá Pessoal Pessoal que canta Pessoal que é de música Você depende do público Hoje em dia O que dá dinheiro É agenda de show Pra você ter agenda de show Você tem que tá na mídia Aparecendo toda hora Porque são milhares de pessoas Também ali Então se você Entra Ah eu vou no programa de hoje Eu não vou já Eu não vou voltar mais amanhã Senão eu tô queimado Você já está queimado Tu vai ficar sendo mais um O tempo passa Tu não chega a lugar nenhum Até rimou Verdade Não ainda Interessando que Há dez anos atrás Era alguns bilhões de pessoas Hoje Hoje É alguns bilhões a mais Triplicou Triplicou Então você correr atrás Naquele tempo Hoje você vai ter que Correr atrás muito mais Com certeza Então tá aí Não vou dizer que seja um desabafo Mas uma alerta pra você Procure Antes de você comentar qualquer coisa Antes de você mandar um zap Pra alguém Pra reclamar Pra pinchar o outro Né Mas também Existe um lado também da coisa Luiz Porque a gente também Só é Acontece com a gente Porque a gente é visto É Agradecemos É Senão também não tava pinchando Obrigado Porque tá acompanhando Tá lá Entendeu Agora Haja de forma diferente Você fica melhor Senão você vai ficar queimado Todo mundo fala mal de São Paulo Todo mundo fala mal do Rio Mas todo mundo quer estar em São Paulo E no Rio O funk começou no Rio O funk é Primeiro lado do Rio O samba também é do Rio Pois é Existe em São Paulo Não é que ele esteja ruim E são bons também Mas existe um tipo diferente de samba Legal Gosto do samba lá também Mas o samba é Orião O samba e o funk é Orião do Rio São Paulo começou com uma Lá é música São Paulo é música eletrônica Gente É outro tipo de música É música eletrônica E hip hop Também o pessoal da hip hop aí Obrigado pessoal do hip hop Tamo junto A gente tem que continuar Mantendo a salinha aberta Com certeza Salinha aberta Mas Veja Natal É Natal Mas deixa só eu concluir Que eu já não terminei Deixa só eu concluir É Agradecendo aí a todos Mas voltando lá A todo mundo deve estar curioso Pra saber quem é essa pessoa O Eu vou Aí eu vou já direto Agradecendo A audiência Que tá boa Pra caramba O programa Terraço do MC Coroa Deu certo Pessoal do funk Entendeu O MC Coroa É que é o cara Que vai estar abrindo Já está abrindo Espaço pra vocês Esse é o programa Está numa emissora oficial A transmissão é Ao vivo Aqui você não grava Pra passar daqui a uma semana Ou não Aqui é ao vivo E claro Tudo isso Né Eu jamais eu posso esquecer Eu tenho As coisas que eu não concordo Com a pessoa Conforme eu explico Sim Sim E falo com ela também No 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 Nem Nem Sempre ela me atende Geralmente Eu gravo a mensagem Vio Dificilmente eu ligo Ela me atende Eu já pedi Pra poder participar Do programa Também não participa Mas aí o problema É com ela Né Eu quero agradecer A tia do funk Lá de Viamão Foi através dela Que a gente conheceu O MC Coroa Isso Através da tia do funk Obrigado Que nós conhecemos A dona Eliane A mãe Eliane Agradecemos A pessoa Dizer que a nota mil É pouco É mais do que a nota mil Um milhão O coroa É mais do que a nota mil Um milhão Parceiro Amigo Para pra ouvir Quer sempre saber Quer sempre ajudar Algumas coisas A gente tem Até que dá uma freada Não Coroa Calma Isso Né Ele é muito afoito Né Ele é muito afoito Calma É assim e tal E tudo isso A gente Da C4 TV Web O programa Panorama Geral Agradece de coração A tia do funk TV Família É Agora Tia do funk Reveja os seus conceitos Você sabe que você está dando uns vacilos Estou te falando como amigo Né A gente se conhece Na rede social Há seis anos Não tem Não tive o prazer de conhecer pessoalmente Mas eu espero Te conhecer pessoalmente Aqui No estúdio da C4 TV Web É Veja Mas Ela trouxe muito mais do que Não Com certeza Agradecemos a ela Sempre vou agradecer Isso A senhora ficando na bronca ou não Se me bloquear Lá no Face Ok Se me bloquear Lá no WhatsApp Ok Se me bloquear Lá no seu grupo Ok Eu vou respeitar Eu vou respeitar a tua decisão Mas eu sempre vou ser grato A sua pessoa Através de você Tia do funk Do MC Coroas Está aqui Liderando A programação de funk Só tem ele No Rio de Janeiro Eu acho que só tem ele No Brasil Ó Vê que eu já usei a palavra Acho Então tira Tira esse acho Eu tenho certeza Que o programa Terraço do Coroa De Araruama Está liderando Na Baixada Rio de Janeiro E Brasil O engraçado Que teve que Vim alguém de outro estado Para Concretizar isso Teve que vir Alguém de outro estado E esse alguém Foi a tia do funk Foi através dela Que ela me apresentou Ele Veio no programa Eu entrevistei ele No meu programa Panorama Geral E aí Dois dias depois Eu liguei para ele E conversei Pô O que você acha Você toparia Vim fazer um programa De funk Aqui Poxa Luiz Claro Como é que seria Seria assim Assim Poxa Eu não sou Eu não sou funkeiro Não atende Você não pode atender Tudo bem Eu te entendo Você tem Os seus trabalhos Beleza Mas eu estou te passando Um recado de amigo Eu tenho o maior carinho O maior respeito Para você Mesmo se você Ficar chateada Ficar na bronca Ficar revoltada Para não me atender mais Ok Beleza Mas eu sempre Vou poder agradecer Eu sempre vou ter A obrigação De agradecer É sim Porque O resultado Do programa Terraço Do MC Coroa É graças a você Você que nos indicou Está ficando registrado aqui Está registrado Vai Isso vai depois Para a rede O programa está ao vivo É 19 horas e 54 minutos Estou chateado Para caramba Com isso Entendeu Porque para mim Isso é uma apunhalada Eu jamais Fiz contato com alguém Para poder falar mal De você Falar mal Da sua equipe De ninguém Falar mal Não te leva a lugar nenhum Eu não gostei Porque você falou mal Do programa do Terraço Tu está falando mal de mim Você está falando mal Da C4 TV Web Entendeu Fala mal de todo mundo Mas não fala mal Daquilo que a gente está Ali correndo atrás A gente está lá ajudando Você vê Há seis meses A tua foto Lá da tia do funk Está lá no servidor Só está você Não tem outro lá Você vê O Terraço era para estar lá Não está Você está lá A gente sempre divulga Sempre fala o teu nome Eu dei um tempo De falar no teu nome Porque eu não vejo Você falar muito lá Do nome do pessoal Não é falar do meu nome Luscalo Nem do Panorama Geral Não é falar da C4 Falar de todo o grupo Porque isso aqui é uma família Eu sempre exijo do pessoal Falar da família Todo mundo aqui fala Eu sempre peço Ó a tia do funk Está online Mesmo sendo Nos programas gospel O pessoal fala Né Aí o pessoal Às vezes o pessoal Poxa mas tia do funk Eu vou colocar o seu nome Ó Então fala fulano Que ela sabe Que é com ela Pô agora Pô você ficar Ligando para os MCs Não você não tem que estar lá Porque vai se queimar Para com isso tia Pô nós somos adultos Nós somos brasileiros Eu tenho o maior carinho O maior respeito por você Né Você mandou para cá Vários MCs A CUC Quem mais O A CUC O O O Moreno RJ O Moreno RR Vários MCs Você mandou Para o meu programa Eu entrevistei Todos eles E fiz questão Que eles viessem Nos outros programas Quando o programa Do terraço Inaugurou Eu falei Não Vocês tem que estar No terraço O meu programa Não é de funk Eu amo O programa Para todos Amo o programa Para todos Então o programa O terraço Veio e assumiu Aquilo ali Graças a Deus Estão dando certo Eu tenho passado O que eu sei Mais ou menos Eu tenho passado Para eles Não sou do funk Não sou funkeiro Mas o conhecimento Que eu tenho Eu passo para eles E graças a Deus O programa está dando certo Deu certo Portanto Hoje Teve vários MCs Os que não puderam vir Porque tinha compromisso Estava trabalhando Porque está ruim Tem que correr atrás Nem todos Estão dependendo da música Até essa mídia virar Até o Brasil virar Demora um pouquinho A gente queria que fosse mais rápido Mas demora Com certeza Entendeu Então eu fiquei um pouco chateado Com isso Não vou te enganar não Fiquei um pouco chateado Tá Assim que der Eu vou te ligar Os trabalhos teus Estão ali Eu vou terminar de fazer Conforme eu te falei Sempre que eu tiver tempo Eu faço na boa Eu sempre digo Eu não sou o cara Especializado em banner Eu sou aprendiz Mas eu faço Com amor Com carinho Eu só faço aquilo ali Quando eu tenho carinho E respeito pelas pessoas No seu caso Eu ainda tenho carinho E respeito por você Por isso que eu vou fazer Quantas vezes você mandar Eu faço Às vezes eu demora Porque eu tenho outras coisas Para fazer Porque eu tenho várias coisas Então eu tenho que fazer Espero que você entenda Se você também não entender Paciência Eu não posso fazer nada Mas sabe que eu tenho O maior carinho E o maior respeito por você Só peço a você Dê uma paradinha Toma aquele teu chimarrão Entendeu Refrita Reveja os seus conceitos Muda algumas coisas Você precisa mudar Algumas coisas Senão você não vai conseguir Chegar lá Onde você quer Tá Bota a coisa na cabeça Nem todo mundo É águia Poucos são águia Conforme eu coloquei lá Algumas coisas Eu tenho o maior carinho O maior respeito Pelo Luciano Huck Mas eu não gosto Das coisas que ele fala E quando eu tenho De ir lá no Facebook De ele jogar pesado Eu jogo pesado Se ele quiser processar É com ele mesmo Mas eu jogo pesado Quando eu tenho De respeitar Eu vou lá Respeito Quando eu tenho De eu bater palma Eu bato palma Entendeu É desse jeito aí Entendeu Então Da mesma forma Eu tô passando Esse é um desabafo meu Publicamente Pra você Pra que você Reveja os seus conceitos Entendeu Fortalece o grupo Porque isso aí É desunião Não prega desunião Não Porque você é feio Você pega mal Tá Eu não sou funkeiro Eu gosto de pregar A união O pessoal vem aqui Eu doidei A música não tá legal Eu doidei Você vê que eu fiz Aquela campanha Não fica botando Esse negócio De senta Bota na novinha Tira novinha Bota coisas boas Uma hora vai mudar As coisas tá mudando Pro ano que vem Só os bons Vão poder ir Tem coisas que a gente sabe aqui Mas a gente não pode falar Só o ano que vem E é coisas boas Pros MCs Mas essa turma Que tá aí fazendo M Fica difícil Fica E a senhora Como antiga É a tia do funk Tem que dar um bom exemplo Vamos Tia Prega a paz Só isso E passa pros MCs Vá Dez Vinte Cem Mil vezes no programa Mas vá Você tem que aparecer Quem não é visto Não é lembrado Vá Se a tua estrela Não brilhar O outro vai brilhar Mas vá Tá Faça isso Entendeu Não fica nessa De não Não tem que ir Vá Mas você tá se queimando Para de falar bobagem Vamos se ligar A senhora A senhora foi produtora Do programa lá Do rapaz Que teve lá Na RBC Que é a filiada Da Globo A senhora sabe Que se ela Não pode errar Né Esses dias Quando a pessoa Faz curso Eu sou irritado Com a pessoa Que faz curso A pessoa Que diz pra mim Não Eu sou formado Beleza Tu é formado Beleza Então não erra Se errar Eu vou puxar Eu vou puxar teu tapete A senhora fez o curso Eu nunca fiz curso De produção De nada não Mas eu procuro não errar Com o que eu aprendi A aprendi bem E a senhora Não tem direito Nenhum De errar E não tem direito Nenhum De falar as bobagens Que a senhora Tá falando É Então Vamos botar a mão Na Para um pouquinho E pensa Que a senhora Sabe que a senhora Não pode errar Eu posso errar Eu posso falar As coisas que a senhora Falou Porque eu nunca fiz curso Pra dirigir programa De TV aberta Em lugar nenhum Mas porque não me deram Não me deram oportunidade Se tivesse me dado Eu seria um dos bons E com certeza Eu estaria na TV aberta Eu estou na C4 Porque não me deram A oportunidade lá Então eu tive que buscar A oportunidade Mas eu sempre Respeitei todos Com curso Sem curso Cantando Não cantando Eu sempre respeitei E sempre preguei uma coisa Vá a luta Ah mas eu só entreguei Um currículo Entrega 10 20 Sem currículo Vai ter uma hora Que alguém Pô caramba Isso aqui já veio Mil vezes Aqui chama ele Pra ver se é bom Pô o cara já cantou aqui 10 vezes Chama ele Pra ver se é bom Pronto É simples Tudo vai depender Da estrela da pessoa Isso é simples Vamos ser mais humildes Não vai nessa Porque teve no Luciano Huck Teve na Xuxa No Faustão Não chega a lugar nenhum Senão já tinha chegado Não vai nessa não Nem sempre Tem uma grande Abertura de mercado Vai te deixar Mais conhecido E vai te vender mais Outra coisa Eu só tô falando isso aqui É pro seu bem Não é pra te queimar não É pra te levantar Várias vezes eu já te convidei Pra você participar Do programa Panorama Geral Você sempre disse não E quando a pessoa diz não É porque a pessoa Não tem humildade Porque se alguém me chama Eu vou Só se for pirata Pirata eu não vou Mas eu ligo pra pessoa E falo Poxa só não vou aí Porque aí não é legal E eu não participo de coisas Que não é legal Fora disso eu vou E aqui a senhora Sabe que é legal Há 6 anos atrás A senhora era Pra ter colocado aqui O programa Caldeirão Da Tia do Fã Os caras sabem disso Eu preciso entrar em detalhes Então hoje Através da senhora E o terraço do coroa Tá aqui A senhora aqui em Diboa Eu entrevistei E vi o potencial dele Por isso que tá aqui A senhora tinha que torcer E a graça de Deus Tá feliz Poxa gente Olha só Um amigo Uma pessoa que ele te queira Pro programa do Panorama Geral Hoje tem um programa Na C4 Tá lá Porque eu indiquei Eu só indico coisas boas Para Pensa Pensa isso aí Final de 2019 Se a senhora ficar chateada Ok Beleza Eu vou respeitar Se quiser bloquear Bloqueia Eu vou respeitar Se quiser me excluir Lá no Facebook Me exclua Eu vou respeitar Na boa Se não quiser falar mais De mim Beleza Agora não fala mal Porque eu vou estar sabendo Ah Não fala mal E eu vou Sempre Mesmo se a senhora explodiu Fizer qualquer coisa Tá ok Respeito Agora eu sempre que eu puder Eu vou poder falar O programa Terraço do Coroa Tá bombando Tá aí Explodiu Tá com Oito pontos de audiência Graças A tia do fã De lá de Viamão Isso eu sempre vou poder falar E não tem lei Que vai me impedir Ok Eu só não posso É falar mal Mas falar bem Eu posso E eu sempre que puder Eu vou estar agradecendo Aonde a gente for Aonde eu for Vou agradecer Porque o Terraço do Coroa Deu certo Explodiu A nave chegou e ficou É o espaço que os MCs Que os Rapps tem É o Terraço do Coroa Aqui na C4 TV Web Todos os domingos De 1 Às 14h30 Coroa recebe Com o maior carinho Todos vocês MCs Mesmo sendo evangélico Ou não Rapps Venha Se for de pagode Outro grupo Venha E toda vez que a dona Eliane A gente chama de mãe Eliane Eliane Salgueiros Convidar Venha Porque o teu trabalho é bom Tá E se alguém ligar pra você Chamar no Zá Ah mas você não pode Estar lá Porque você está Se queimando Não dê muita Não dê ouvido Porque essa pessoa Está sem estrela A estrela dela Não é O dela ou dele Não brilha E quer apagar a sua Tá beleza O ano que vem Vem projeto bom Quero desejar Desejar a todos Feliz Natal Um pós-espero do Coroa Desculpe o desabafo Eu tinha que falar Eu não podia ficar engasgado Com isso Estava esperando Um momento propício E esse é o momento propício Até porque Me cutucaram Se cutuca Com certeza Vai ter que ouvir Tá Então fica aí É Desejando a todos Um Feliz Natal Um pós-espero do Coroa A gente só volta Dia 4 Com a programação Um gospel Isso Domingo O panorama geral Dia 5 Está de volta E dia 8 Quarta-feira Primeira quarta-feira Do ano O programa Trepuna da empresa Está no ar E graças a Deus Quero dar mais uma vez Parabéns O programa Terraço Do MC Coroa Disparando na audiência Nos dias de domingo Graças a Deus O programa bombou E vem coisa nova E vem coisa nova aí né Robson É que você não pode falar o que é Agradecemos aí Por esse ano Obrigado a todos aí Que deu aquele like Pra gente aí Deu aquele retorno pra gente Que o seu like É o retorno pra gente Então Obrigado Por você Todos vocês Que nesse ano A gente encheu o saco De vocês aí Agradecemos aí Por vocês Terem dado aquele like Não É É Isso é mais chato Obrigado A gente Depende de vocês Para fazer isso acontecer E pra Tirar Baixada Fluminense Desse Está Que mais Que tá Porque É uma TV Voltada Para Baixada Fluminense Aqui A gente São 13 municípios E eu creio Você prefeito Você Vereador Você Que Vem ajudar A gente Aqui Vem trabalhar Com a gente Pelo menos Se você não puder Pelo menos Fala assim Não Eu tive audiência Lá e Caramba Quatro Venha trabalhar Com a gente Entendeu Prefeito Venha conversar Ano que vem Ano eletivo Vamos conversar Fica aqui Com a gente Beleza Abraço Que Deus Abençoe A todos E abençoe A gente Também Que Anseano Que entre Seja o ano Bom Para todos Nós Trabalhadores Não é Quem ganha Aqui A gente Não ganha Bem Ninguém Ganha Bem No Brasil Só alguns Lembre-se Só alguns Que ganham Bem Não é Todos Não São quase 80% Pessoal ganhando Mal Só Só Assim Que 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 Só De 15 20% Você Ganha Mais Ou Menos Ganha 1% Ganha Bem Então Temos que nos unir Gente Existe O movimento No mundo Por causa Disso Vocês Não estão Percebendo Mas Eu Sei Dada As notícias Porque Eu Acompanho Diariamente E Coisas Que Não Acontecem Não Só No Brasil Como No Mundo Nessa Coisa Aqui Do Brasil Nem Da América Do Sul E Sim Do Mundo Eu Recebo Coisas Aqui As Coisas Vão Mudar Eu Aposto Nisso E Venha Com C4 Se Você Também Tiver Que Ideal Que Que Quiser Que Nós Ajudemos E Você Ajude A Gente De Outro Lado Beleza Show De Bola Tamo Juntos E Feliz Natal Que O Natal É Família Que Eu Falei Para Carlin Hoje Carlin Mais Do Que Nunca Acho Que A Nossa Família Está Fechando Porque Ele E O Anderson Ele E O Samuel Ele E O Pastor Iva Ele Ele Eu Mas Quem Mesmo Etc Seu Te apura Te apura Obrigado A senhora Mora aqui Pastor Manel Todos Vocês Se Tornaram A Nossa Família E A C4 É Uma Grande Família Eu A C4 Em Representação Minha Do Luiz Do Coisa Somos Nada Dependemos De Todos E Sempre Vamos Depender De Todos Porque Todos Fazem A C4 Ficar Maior Com Certeza Sem Eles Não Somos Nada E a gente Tem que ter Essa Ideia Todo Dia Toda Hora Porque A partir do momento Que eu Achar Que eu Sou Bom Pode cortar O galo E me Jogar Lá No Bufando Poço Que eu Estou Na Merda Isso Desculpa Mas Feliz Ano No Feliz Natal Que Essa compaixão Que Cristo Trouxe Para A gente Como Ser Humano Te Acompanhe E Te Faça Ver A vida E Te Dê Garra Para Você Continuar O Ano Que Vem Não Se Mate Não Entra Nessa Que É Isso O Amor É Tudo Com Certeza O Maior Um Dos Maiores Homem Do Amor Foi Jesus Cristo Certeza E Ele Não É Só Aquele Cara Que Tá Na Bíblia Não Ele É O Cara Que Vire Diariamente A Todo Momento A Toda Segura Tudo Se Você Buscar Ele Não Precisa Ter Religião Nenhum Basta Ele Tá Lá Tá Lhe Esperando Isso Aí Tá Lhe Esperando Deu Lado Só Você Olhar Para Abrir Só Você Olhar Assim Um Pouquim Uma Fracinho Pro Alto E Pedir Ele Ele Tá Escutando E Não É Porque Ele Outro Milhões De Pessoas Não Ele Sabe De Todos Os Problemas Verdade Falou Tudo Ore E Peça Pelo Seu Irmão E Peça Por Todos Nós Um Amigo Que A gente Não Pode Deixar Esquecer Isso Que Apesar De De Vacila Pra Caramba Nosso Amigo Cláudio Barbosa Feliz Natal Claudio Barbosa Bom Ano Novo Cláudio Juízo Juízo Muito Apesar de você Tá longe Apesar de você Tá meio Distante Daqui Hoje Mas É um Cara Que Mora Aqui E Você Vai Morar Eu Acho Que Ele É Romão E Ele Só Tá Aqui Porque Alguma Coisa Levou Ele Para Distante Mas Depois Ele Vai Estar Aqui Novamente E Ele Vai Ter Sempre Que O Lugar Dele Aberto É Isso Aí Cláudia Abraço De Irmão Um Abraço De Um Amigo Que Anda Diariamente Na Estrada Da Vida Contigo Né Diariamente Está Acompanhando Aqui Isso Aí A vida Está Longe Mas A gente Está Acompanhando A gente Está Passa A passo Teu Da Nonata Eu Posso Chamá-lo Assim Porque Eu Já Conheço Então Um Abraço Cláudia Vacilão Para Caramba Ele Sabe Que A gente Está Falando Mas Ele É Um Ser Humano E Ele Está Aprendendo Também Então Como Eu Estou Aprendendo Nós Diariamente Estamos Aprendendo Uma Duas Três Dez Lições Por Dia E Isso Faz Nós Um Ser Humano Porque Não Existe Certo Não É Errado Existe O Caminho Para Lá Para Cá Para Outro Lado Você Aprende Com O Caminho Então O Que Errado Para Você De Repente Não É Errado Para Mim Mas O Que Todos Acham Que É Errado É Errado Mesmo Porque Todos Já Trilharam Aquele Caminho E Viram Que Aquilo Não I Andai Nada Então São Coisas É Informações A Considerar Na Feliz Natal Próximo Novo Próximo De Vida Com Certeza Olha Os anjos Que vão Vim Vão Mudar Muita Coisa Amém E a C4 Se puder Ajudar Você Tem a C4 Com A Parceira Isso 2020 Tá Chegando Bom Deixa eu Agradecer Mais uma Vez A Audiência Do Terraço Do MC Coroa É O MC Coroa Apresentando Recebendo Hoje Toda Aquela Galera Aquilo Ali é Sinal Que o Programa Graças a Deus Deu Certo Está Dando Certo Obrigado A Todos Que Vieram A CUC A MC Binha Obrigado Ao DK10 DK10 DJ Show De Você É Parceiro Você É Humano Você É Profissional Continue Assim Sendo Esse Profissional Que Você É E Saiba Que Você Tem Cadeira Cativa Aqui Na C4 DJ Que Veio Aqui Hoje Que Eu Não Conheci É Esqueci O Nome Tamo Juto Acompanhando Isso Aí Obrigado Vocês Aí Miguel Coto Nova Iguaçu Etc A Gurnão Que Dá Para Falar Que É Muita Coisa Muita Gente Agradecemos E ano Que Vem Vai ser Ano Com certeza De nós Aparecer Mais Beleza Outra Coisa A todos Os MC's Que tiveram No programa Panorama Geral A todos MC's Que tiveram Aqui no programa Do Carlinho Silva A todos MC's Que tiveram Aqui no programa Do Coroa Do Terraço Do Coroa Eu quero desejar Muita paz Felicidade A todos Vocês E uma Coisa Que eu Continuo Falando Toda vez que Convidar Vá No meu programa No programa Do Carninho Do Coroa Do Anderson Santana Que é esporte Mas vai Chamar 5 10 vezes Vá Você tem que Aparecer Você MC Ou você Emiceia Que é a parte Feminina Vá Conta as vezes Chamar Não vai nessa Que não Você vai se queimar Muito pelo contrário Você vai aparecer Quem não é visto Não é lembrado E também Luiz Estou esquecendo Que aqui também Independente Da programação Também temos Os amigos Que a gente Já há um tempo A gente não vê mais Vira aí Vira aí Juízo Vira Muito juízo Farinha Farinha Juízo Armando Juízo Beleza José de Borgo Juízo Precisa rever Os seus conceitos É isso aí Aliás Deixa eu dar só um toque Aproveitar Hoje eu estou Hoje eu estou Hoje baixou Como diz a galera Na gíria Hoje eu estou Hoje eu baixou Do meu lado aqui A tia do funk Hoje baixou A tia do funk Então eu estou Meio Luiz E meio tia do funk Vira Juízo Você sabe Por que eu estou falando Farinha Juízo Armando Juízo Precisa rever Os seus conceitos Também É Quem mais Que faltou Nosso amigo Que mora nos Estados Unidos É o Zé Binho Zé Binho É o Zé Binho de Borgo Precisa rever Os seus conceitos Olha só Você é o grande amigo Precisa rever Os seus conceitos Acertar as bases Acertar as bases Acertar as bases É mais verdadeiro É mais outra pessoa A Ana Paula De Fortaleza Ana Paula Precisa Ana Paula Barreto Se falar Ana Paula Lá tem várias Barreto não Ana Paula Barreto Precisa rever Seus conceitos Tia do funk A popular Celeste Maria Celeste Silva Aliás Precisa rever Seus conceitos Tá É só um toque De amigo Se você achar Que Eu tenho Se você achar Que eu sou considerado Se você não achar Eu vou respeitar Na boa Tá Vou respeitar Se você bloquear Tranquilo Tá A única coisa Que eu vou sempre manter É o programa Do terraço Do coroa Eu não sei se é Pela sua alegria Se será Pelo seu desespero E que não E também Antes de você concluir E se será Pela questão De você Ficar revoltada Eu peço a você Que toma Bastante chimarrão Se acalma Porque o programa Deu certo Graças A você Você que indicou Se desse ruim Eu ia falar Que tava na tua conta Igual naquela vez Que eu te liguei E falei ó Tá dando ruim Porque tá na sua conta E agora O programa Terraço Do coroa Deu certo Está na sua conta Porque deu certo Você acertou Escolheu bem Parabéns pra você O mérito é seu Tá Deu certo Quando der ruim Eu vou te cobrar Deu ruim Mas dessa vez Deu certo O outro Deu ruim Né Porque O outro Não assina nada Você sabe Não vou citar nome Não assina Nada Veio aqui Quer fazer Mil e umas coisas Ok É com ele mesmo Faça Você não é multitarefa Não é A gente não somos Tá aqui ó Eu não sou multitarefa Eu sei fazer Mas não dá pra me fazer O computador Que é multitarefa Ele não entrega 100% Não entrega 100% Tá aí A gente passou Mas aí Não Eu sei Do momento que a pessoa Fala que sabe Não quer te ouvir Quando não quer te ouvir Não adianta Você lembra Que você conversou Comigo Como você falou Que você fez O curso de produtora Você trabalhou 100 quantos anos Lá com um rapaz Que já se foi Tá na glória Deus o tenha Eu respeitei Tudo que você me falou Eu só falei ó Tem coisas aqui Que não bate Com a TV Na internet A TV aberta São mídias Diferenciadas São mídias diferentes Mas eu ouvi Você falar tudo Você falou Falou Até porque você Fala pra caramba E você ouve pouco Desse detalhe Precisou se ouvir Nós já tivemos Aqui um grande amigo Que Deus o tenha Pra mim era assim Falava pelo Espírito Verde Nunca deixava a gente A gente falar É Esplanar É Verdade Tá Bruno Tá A gente parava Pra ouvir É Realmente Lembrei Entendeu Então Mestre Onde que você estiver Então você Tá nesse patamar Revejo Seus conselhos Você é boa pessoa Não vou dizer Que você canta Não Mas você Tá no caminho Agora precisa Melhorar Agora uma Uma das coisas Que você precisa Melhorar Correndo A humildade Que isso aí Você não tem Não Procura rever Isso aí Quando você tiver Eu quero ter o prazer De falar aqui Porque quando a pessoa Não tem humildade Eu falo Eu não tive a oportunidade De falar com você Pessoalmente Eu não tive a oportunidade De falar com você Direto Porque eu tento ligar Você nunca pode Atender o respeito Também não quero saber O porquê Tá Mas Quando você for Mais humilde Aí as coisas Vão se caminhar melhor A gente está torcendo Tá Eu quase não tenho Falado o teu nome Porque eu fico Super chateado Com as coisas Eu fico Eu O pessoal não me conta Eu vejo Eu vou lá escuro E não é no grupo não Que eu nem quase Entro no grupo Tá Eu fico sabendo Que as pessoas Me lindam Porque a gente Faz a C4 A gente está Na programação Então As boas As más As fofocas Boas As fofocas Mas chega Agora a gente Não tem que criticar Quem passou não Tem que passar realmente A gente está aí Para isso Entendeu? Então esse é o toque Eu quero te desejar Um feliz Natal Um feliz Ano novo Não sou teu inimigo Jamais você Mesmo se você Bloquear lá Jamais você É teu inimigo Entendeu? Eu sempre Eu vou falar no teu nome Estaremos orando por ela Vamos estar orando Por você Com certeza Entendeu? E torcendo por você Quando você Chega lá Eu quero teu prazer De falar Que o pulando Chegou lá Mesmo se você Não vier aqui Beleza Se você não quiser vir Não tem problema O você não vindo Demonstra a pessoa Que você é O você Não participar Do nosso programa Do panorama geral Dos outros programas Demonstra a pessoa Que tu é Simplesmente Entendeu? E isso aí Eu falo pra todos Pra todos Entendeu? Na boa Sem medo de errar Até porque Na comunicação Eu estou aí Já há mais de 20 anos Tirando aqui O tempo Que a gente tem Aqui na C4 Isso aqui Eu não estou nem contando Eu digo Problema de rádio E eu estou sempre aprendendo E pra fechar Eu quero Finalizar aqui Mandar um abraço Por teu candidato Paulo Borges Ele não perde o programa Paulo Borges Muita paz pra você Entendeu? Dê toda a força A tia do funk Que ela merece Ela precisa de alguém Que Fasse umas ideias Boas pra ela Só isso Que ela é guerreira Ela é boa Bem Hoje você Você jogou Uma ideia Pra aquela MC Cook Agora eu te pergunto O que foi bom O que foi ruim Um balanço rápido Foi bom Foi ruim pra você esse ano Ah o que foi ruim Foi a perca dos amigos Que trabalharam com ele Isso Isso foi ruim Isso É E a outra coisa que foi ruim Foi essas coisas feias Que eu fiquei sabendo Essa semana E da pessoa Que eu tenho a maior Consideração A pessoa que eu tenho O maior carinho O maior respeito A pessoa que eu acredito Pra caral Continua acreditando Mesma pessoa Torcendo contra o programa Do terraço Torcendo contra os MCs Que vem aqui Porque vem em duas Três Quatro Cinco Bezos Torcendo contra a C4 Porque isso é torcer contra a C4 Se torce a favor deles Torça contra a minha pessoa Mas torça a favor deles Tá Eu só fiquei chateado com isso Então Pra mim esse ano Só foi ruim nisso Mas foi bom do outro lado Que o Rocio me perguntou O que foi bom O que foi ruim Isso foi coisa ruim Então isso eu tiro Jogo fora O que foi bom Terraço do Coroa Foi bom O programa bombou Graças a Deus Explodiram a audiência Hoje o programa Disputou uma questão Pedreira Porque a nossa concorrente A Rede Record Botou uma programação Pesada Na Zona Norte Em Madureira Aqui no Rio de Janeiro Mas eu Ele quando me ligou Essa semana Poxa Luiz A Record vai fazer Um programa pesado Lá em Madureira Moro A gente acredita em você Você é a C4 A C4 é terraço Vamos que vamos Pô Mas eu convidei Mantenha o pessoal Que você convidou Quem vier Veio A galera veio Me secou Que a Pinha Veio os outros Me secou Peço perdão Porque eu não tenho O nome de todos Mas fiquei super Pô Decadés Não tenho nem o que falar Decadés É o cara Guerreiro Todo espaço Que a gente tiver A gente vai estar Trazendo Decadés Tem pessoas Que vai torcer Contra Paciência Paciência Porque se ele tiver De estar aqui Ele vai estar Dez Quinze Vinte Vezes E o que a gente Puder fazer Pra ajudar Pra beneficiar Pra indicar A gente vai indicar Só isso que eu quero dizer Isso foi bom Que foi ruim Que foi ruim Que foi bom A vinda de todos Hoje aqui na C4 TV Web É Quem mais O fechamento Da programação Graças a Deus Bombou A gente vai estar Fechando Com dois milhões Trezentos Dois milhões Trezentos e um Isso é aquela hora Que você só li Agora é outra Não sei quanto está agora Mas está bombando A todos vocês Um Feliz Natal Pós-Pero Ano Novo A gente volta Dia 4 Com estreia de programa novo Aqui Dia 5 Dia 4 É toda a programação evangélica Com estreia de mais um programa E domingo A gente está com a nossa Programação aí E tem Projeto novo Mas a gente só vai falar Em janeiro As minhas considerações finais Falta só eu fazer Um fechamento Mas deixa o Robson Aqui mais alguma coisa Bem Eu vou fazer um balanço rápido Entre o bom e o ruim Pra mim não teve ruim Porque eu acho que foi tudo Caminho Tínhamos que passar por isso Mas a gente deve agradecer A Deus Segundo lugar Aos amigos Que não estão mais Entre nós Com certeza Eles vieram aqui Até onde eles Pôs eles vieram com a gente Rogério Gringo Pastor Pastor Fábio Agradecemos Pela sua amizade Porque isso nos engrandeceu Muito 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 Nos fez crescer também Eu espero que Tenha feito Naquele período Também Que você também Tenha aprendido Com o nosso Com a gente Que é uma troca Que nem eu falei Pro Carlinho hoje Tudo é uma troca Os programas aqui São uma troca Verdade Então a gente troca A gente está sendo Uma família maior Porque a gente está Trocando A gente se disponibilizou A trocar as coisas E pé no chão Isso aí Porque se a gente Falando Não eu quero aquilo ali Não vai Não vai a maior lugar nenhum Nem sair do meu lugar Pelo chão E torcer É isso aí Temos que trocar É isso E saber escutar É saber escutar E o detalhe Sempre dizer Vai à luta É isso aí Apareça Porque quanto mais você aparece Mais você cresce Jesus Te agradeço Por esse ano Te agradeço Pela minha família Te agradeço Pelo meus amigos Te agradeço Pela minha vida Te agradeço Pela minha vida Mário Queruca Os novos amigos Que estão Vindo pra cá Você está Incluso nisso Vocês Aquele Aquele Papel Que a gente não ganhou Ganhamos lá Na É Tem o certificado Certificado Nós ganhamos Não foi papel Aquilo é papel Só apenas o papel Não é só pra gente Em nome de todos Mas Nos mostrou Que E detalhe Você é importante Em todos Que passaram Pela C4 Isso É São os chamados Ex-comunicador Ex-comunicador Da C4 Os que estão Atual Porque continua Acreditando E aqueles que estão Vindo Não é que os que passaram Não acreditou Tiveram outros Tiveram outros caminhos É isso aí Hobby Show de bola Você Estou vendo O teu caminho Show de bola Continua aí Essa força Para você Beleza Mas quem Teve mais pessoas Que eu não consigo lembrar Agora que é muita coisa Na cabeça Muita gente passou Muita gente passou Não tem como a gente lembrar Agradecemos a vocês Agradecemos a todos Obrigado Por a C4 Chegar nesse estágio Que é agora E por Ano que vem Iremos criar Muitos empregos E uma pessoa Que eu Com certeza Está lá General Show Está lá nos vendo Assistindo Está lá vibrando Que é a mamãe Minha mamãe Isso Ela foi a Foi a mentora Disso tudo Ela que foi a primeira A acreditar Ela foi a primeira A acreditar Por isso que a C4 Está aqui Por isso que a gente está Interagindo por nós aqui Ela está lá interagindo Brigando Está lá conversando Né Vilma Obrigado Mãe Obrigado por tudo Por ter Acreditado Apostado Ter nos dado Toda essa força Mas a gente Continua aqui Né E eu sei Eu lembro sempre Que ela sempre estava ali Levando café Para o Robson Poxa Ela sempre chamava Quantas madrugadas aqui Quantas madrugadas O meu Robinho É Ela sempre chamava ali O meu Robinho E ela era o café Então não faltava E com certeza A gente continua Mantendo isso A gente fica super feliz Um pouquinho triste Na época Eu queria que ela estivesse aqui Todos nós queríamos Mas a gente entende Deus sabe o que faz Isso aí Mas Ela está lá ao lado De Papai do Céu Torcendo Lutando pela gente Né Enviando todas as suas Vibrações E encorajamento Porque às vezes Isso Às vezes bate Aquela vontade De desistir Isso Mas aí Quando a gente olha Um para a cara do outro Não A gente não pode Não Porque senão A gente quebra aquele contrato E pior Quebra o contrato Do que está vindo atrás da gente Do que está vindo É verdade A gente é o foco É o foco Porque ela ia estar ali Com certeza Ela ia dizer Não Não Vambora Desistir o que? Desistir o pão Vambora 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 Era assim que ela ia Levanta Sacode a poeira Pronto Ó Vou fazer o café Isso aí E era assim Então a gente fecha o programa Desejando Tudo de bom E fechando esse horário Esse programa de hoje Que é o último programa do ano A gente volta o ano que vem Em homenagem a ela O ano que vem faz Em agosto 17 de agosto Isso Faz três anos Que ela se foi Mas a gente tem que estar Feliz e alegre Porque ela sempre Era alegre Sempre gostava da alegria É verdade Sempre estava aqui assistindo Dava ali o espetáculo Ia lá Falava com o Robson Voltava Quantas vezes Saudade E o programa está sendo Dedicado Esse finalzinho Para você Mamãe Onde quer que você esteja É verdade O amigo Mestre Gringo O amigo Pastor Fábio O amigo Será sempre aqui É o Rogério O pai de santo O Rogério O Babalorixá Isso Assim que ele gostava De chamar Babalorixá Rogério O gringo Gostava de ser chamado De mestre Mestre Gringo Mestre Gringo A paz Onde quer que você esteja E o Fábio Pastor Fábio Pastor Fábio Lima Onde quer que você esteja Papai do céu Te ilumine Te dê muita força Muita luz E eu sei que vocês estão aí Torcendo pela gente Essa caminhada Essa briga agora é com a gente Obrigado por tudo Que vocês fizeram Obrigado Galera Se beber não dirija Se beber Se beber não dirija Se dirigir não beba Bem Como eu não estou dirigindo Eu quero que me chame E me chame também Um beijo no coração de todos Tia do Funk A Celeste Não fica chateado Mas o que eu tinha de falar Eu falei DJ Ano que vem É o nosso ano Com certeza E olha Que esse bate-pá Esse papo Que nós tivemos aqui Que sirva de exemplo Para todos vocês Que estão nos acompanhando Humildade Acima De Tudo Jamais tente atrapalhar o outro Dê força Dê força Que o Papai do céu Contribui Tá beleza O programa Panorama Geral Vai ficando por aqui Voltando dia 5 De janeiro De 2020 Se Deus quiser Com nova Com nova programação A volta do programa Para quem Você tira ou não O chapéu vai estar aqui Tem novidades aí Mas a gente só vai poder contar Em janeiro Tá beleza O Robson DJ já tá ali Vai fechar o programa A todos vocês Feliz Natal Práspero Amo novo Um abraço Um beijo enorme Para toda a minha família Em geral Grande Cláudio Valéria Claudinha Marquinho Wilson Carlos Lá de São Paulo Lá de São Paulo Para todos vocês Tio Rael Tio Gabriel Para todos vocês aí Feliz Natal Pós-Pelo Ano Novo Beijo no coração Papai do céu Para vocês Para toda a família Para toda a família do Robson Para o papai do Robson Para a mamãe Para a irmã dele Eu sei que eles estão lá Nos acompanhando Que o papai do céu Pós-Pelo Ano Novo E eu posso iluminar A todos vocês Alô Tia Tia José Ali de Belforrocha Aquele abraço A vovó do funk Beijo no coração Alô vovô do funk Alô vovô lá de Macaé Muriaé Aquele abraço Você não veio na programação Tranquilo Alô MC RJ MC Moreno Um abraço aí MC Batata A todos os MCs Que já passaram Pela C4 TV Web A todos os MCs Que passaram Pelo terraço Do MC Coroa Tá de volta Dia 5 de janeiro Programa do MC Coroa Valeu a todos Vou ficando por aqui C4 TV Web Interligada Com você Programa Padorama Geral Alô Coronel Carlos Alves Vamos juntos Pra cima dele Alô Anderson Saltana Vamos que vamos Alô Carlinhos Silva Alô Samuel Gonçalves Pastor Ivaí Caldas Missionária Dia Pura Alô Pastor Samaniego Alô Dupla Merak É dia 4 A estreia do programa Aqui a partir de meio dia Valeu Fui Alô Robson Vídei Alô Paulo César Rabelo Te aguardo a partir de amanhã Tem que preparar lá Os estúdios Da Rádio Web Total .com A C4 TV Web Traz na tela da sua Web TV Programa Padorama Geral Entrevistas Lançamentos Informações E Videoclip E Videoclip É o quadro Pra quem você tira Ou não O chapéu O Jovem Anorim Agora com vocês Na comunicação Agradabilíssima Luiz Carlos Costa Vídeoclip 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 Obrigado.